Preste atenção que a gente, no começo dessa semana, a gente teve um fato muito marcante aqui do professor que acabou se acidentando com a moto dele, uma Harley Davis, uma moto grande, bateu num caminhãozinho 608 e faleceu momentos depois da pancada, foi uma comoção geral e o sepultamento deste professor, do Márcio, foi agora pouco. E o Eduardo Leandro tem todas as informações aí, parece que os amigos resolveram fazer uma homenagem aí. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Olha, o Júnior, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Brasil Urgente, tudo bem por aqui, graças a Deus, ótima sexta-feira a cada um de vocês. Infelizmente, né, Leandro, uma tragédia que aconteceu com o professor Márcio Anicete dos Santos, de 42 anos, o acidente aconteceu na quarta-feira no contorno sul, aqui em Maringá, infelizmente ele acabou passando ali pelo semáforo e batendo na lateral de um caminhão, equipes de socorro foram acionadas, rapidamente se deslocaram até o local, apesar do empenho ali do corpo de bombeiros, da equipe médica do SAMU, o professor de física acabou morrendo. O acidente aconteceu na quarta-feira, no dia 19. Mas um velório, o septamento, aconteceu hoje aqui em Maringá. Ele foi velado na Capela do Prever aqui em Maringá, gerou bastante comoção, era uma pessoa bastante querida, muito conhecida também aqui em Maringá, não só por ser professor de física, mas por ser motociclista, né? Vários clubes aqui da cidade e também pessoas motociclistas da região vieram para cá para prestar aí a última homenagem ao Márcio. E aí saíram acompanhando o cortejo, o carro funerário na frente, mas foi aí centenas de motocicletas que acompanharam o cortejo dele, passando por ruas e avenidas aqui da cidade de Canção, inclusive passou por aqui, na avenida Mandacaru, porque o corpo dele foi sepultado no cemitério Parque aqui da nossa cidade, né? Próximo de onde nós estamos. Então foi bastante bonito também essa homenagem que fizeram para ele, né? Os amigos no último adeus, até a polícia militar acabou acompanhando aí para não ter problema no trânsito, enfim, todos os motociclistas entraram ali no cemitério municipal, pararam as motocicletas ali, custom e outros tipos de moto também, né? Ele gostava de Harley Davidson, né? Que era a moto dele, é a moto custom, mas outras motocicletas e diversos clubes participaram desta última homenagem. Foi um momento bastante emocionante, bastante choro ali no local, mas conseguiram emprestar o último, dar o último adeus ao professor, né? O professor de física, Márcio Aniceto, de 42 anos, vítima de um acidente aqui na nossa querida cidade de Canção. E a gente lamenta bastante e estende aqui os sentimentos aos familiares e amigos. Só que falando da homenagem, né, Léo? Essa homenagem é marcante também para a família e bonita, mostra como ele era querido entre os amigos daqui da cidade, não só da cidade, porque outros motociclistas vieram para cá. Então isso acaba marcando bastante na vida dos familiares, né? Ele que tinha apenas 42 anos e vai deixar saudades, é segundo as pessoas que participaram aí do funeral do professor, viu, Léo? Tá certo, Eduardo. Até tinha um, tem, deixou, né, uma criança de colo, um menininho, talvez um ano, um ano e pouco, né? Um clima de muita comoção aí. Até prepararam um manifesto hoje, né, no Contorno Sul, mas acabaram remarcando para uma próxima data. Mas, de qualquer forma, a gente vai monitorar tudo isso aí, né, e chamar atenção. Esse tipo de moto não é moto que corre, mesmo que você queira correr, ela não é apropriada para correr. Aquelas bikes, as outras, outro tipo de moto, é feita para correr. Essa aí é feita para passear. Mas, infelizmente, aconteceu esse acidente no Contorno Sul, na quarta-feira, no comecinho da noite, e que mexeu com todo mundo aí, principalmente com os professores, com a classe, a categoria, os motociclistas, né? Eduardo, obrigado pelas suas informações aí, um bom final de feriado para você aí. Tá bom? Valeu. É, você viu o que é, gente, o que é motociclista que apareceu ali? Pois é. Na verdade, a categoria, quando se une, une para valer mesmo. É bonito de ver. É bonito de ver. É bonito de ver. É bonito de ver. Tchau.